Coringa Patofu, Coringa 2, Tomada 2, gravando. Gravando. Tem alguma coisa pra falar? Eu tô prestando atenção no diretor, que ele é muito bravo. A gente já, sabe, já fiz com o Joel Schumacher, o Bertolti, o Coppola, assim, mas nenhum foi tanto temperamental quanto a Joel. Grava o Sandino, eu grava o Sandino. Crianças não passam isso em casa. Nós mora aqui no Poeirão Nós mora aqui no Poeirão Nós mora aqui no Poeirão Existe todo dia uma hora da noite Em que um trem Agora vai lá. A água um dia vai cair Lá do céu Lá do céu Azuzinho Com certeza vai estar E aqui vai virar uma mão Esse clipe é um clipe de animação, assim. Ou seja, a gente fica ali repetindo um monte de vezes a mesma coisa. Depressa, devagar, depressa, devagar, mais ou menos. Tá com problema no som aí, ó. Não fui meio descomplicado. Não sei que não fui eu Não fui eu Não fui eu Não se ensinou Por aqui o melhor e mais completo Vamos logo ser direto Tá em falta, tem, mas acabou O meu solo de consumo Tem que comentar primeiro Esperar um ano inteiro Tá rezando pra chegar Você pode arranhar no chão Ou a cabeça nas mãos Mas volta e meia Eu sinto esse bem A água um dia vai cair Lá do céu A sensação para as flores Esperação para as flores Esperação para as flores amarelas E com certeza vai estar Molha assim Bom, a gente não beija tanto assim na mão dos diretores A gente sempre tem as coisas que a gente não quer fazer, tipo Mas o resultado final, assim, depende muito dos diretores, assim, de como vai ser editado Olha só A gente é muito bonita A coisa é muito bonita A coisa é muito bonita A gente não é muito bonita Parece, né, com a coisa Quando a gente tá com a gente de dúvida E... Imagens... Miragens A gente tem que dormir, que a gente tem que dar uma hora pra cacete A gente tem que dar uma hora pra cacete Beleza Beleza Ficou super bacana É isso mesmo